Aqui é o Coronel Melo Araújo, da Reserva, sou veterano e eu gostaria de mandar um recado para o nosso Governador do Estado, João Dória. Governador, com todo respeito, eu não sou vagabundo, eu trabalhei 32 anos na Polícia Militar, eu continuo trabalhando, eu sou professor também, eu tenho que dar aula para conseguir sustentar minha família. A Polícia Militar não tem vagabundo, a Polícia Militar tem homens honrados. Eu trabalhei 32 anos na Polícia, já enterrei muito policial meu, já salvei muitas vidas, eu tenho uma história na Polícia, já tomei tiro para salvar pessoas, eu não sou vagabundo. A minha família tem história, é a terceira geração, a minha família está há 100 anos na Polícia. Meu avô, que foi para a Revolução de 32, Coronel Astolfo Araújo, meu pai, Coronel Reserva Mello Araújo, é advogado, ou seja, a gente continua trabalhando, não tem vagabundo. O problema é que o senhor não está olhando para a situação que o policial está chegando, o desespero que ele está. O senhor sabe o que é você sair 12 horas de serviço numa viatura, com colete, ir para a segunda jornada de trabalho? Nosso policial trabalha 24 horas, ele não dorme, ele não tem família. Isso que o senhor fez foi muito feio. O senhor não pode tratar a gente dessa forma. Nós somos profissionais e eu continuo trabalhando. Se eu vejo acontecendo alguma coisa na rua, eu continuo sendo policial. Eu salvo vidas. Já ajudei várias pessoas de folga ou aposentado. Então, isso que o senhor fez é muito feio. O comprometimento que o senhor tem com nós, policiais militares, realmente deixa muito a desejar. Gostaria que chegasse esse recado ao senhor, que o senhor se retratasse com essa postura infantil do senhor. O senhor se retratasse com essa postura infantil do senhor.